Nos episódios anteriores, viajamos com a Carla, o Joel e a Dani para conhecer os três ganhadores da promoção Minha Itatiaia. Se você perdeu esses encontros, corre pra ver! Agora chegou a hora de conferir o encontro de todos em um cenário incrível. A fábrica da Itatiaia em Ubar. Vem com a gente! Minha Itatiaia apresenta o Grande Encontro. Gente, então aqui nós acabamos de chegar na fábrica da Itatiaia. Eu quero saber se vocês estão empolgados, felizes, querem muito conhecer tudo. Então, essa aqui é uma das fábricas da Itatiaia e essa é a que faz armários de aço. Existe também uma segunda fábrica que fica em Soretama, no Espírito Santo, e lá são fabricadas as cozinhas de madeira e também toda a linha branca. Essa fábrica que vocês estão prestes a conhecer agora, tem a capacidade de fazer 260 mil volumes de aço por mês. É muita coisa! Bora lá ver? Bora! Nossa, quando eu entrei ali e vi a dimensão de tudo, gente, nossa, foi... Como consumidor, como uma pessoa que vai na loja e vê os armários, a gente não tem ideia da estrutura que precisa ter para fazer tudo isso. Nem imaginava. Armário, para mim, era só pronto, acabou. Nunca pensei que era tinta em pó e que tinha aquele processo todo. Eu nunca vi uma pintura daquele jeito. É perfeita! E depois, no teste, a gente viu que pode cair o peso que for em cima da porta, da lateral do teu armário, qualquer coisa assim, que não vai descascar a tua tinta. Eu nunca vi uma coisa igual. Eu sabia que tinha uma máquina só para testar a capacidade que aguenta uma gaveta fechar e abrir. Oito mil vezes... Oitenta mil... Oitenta mil vezes. Vezes abrindo e fechando a gaveta para ver se não vai estragar. O teste de qualidade eu achei maravilhoso porque você já evita muita coisa. A gente mora na praia, a gente tem maresia lá, né? As coisas estragam. Eles colocam para verificar se vai oxidar, se vai para o vermelho ou tal, se vai danificar a placa, para ver se a matéria-prima é de qualidade. Então aquilo ali eu achei incrível. Uma empresa, zelar pelas mínimas coisas, dá para ver que ela zela pelo produto até chegar ao cliente, né? Eu pensava que a embalagem era só por máquina. E é uma dança, né? É quase uma coreografia, eles botam uma porta, outro bota outra, outro bota outra, outro bota a proteção, outro tampa, fecha a caixa. E aí, gostaram do passeio? Valeu! Agora nós vamos para a próxima etapa, a gente vai conhecer os produtos da Itatiaia lá no Churru. E lá tem todas as linhas, uma mais bonita do que a outra, não tem como não se apaixonar, tem o melhor de tudo. Uma delas vai para a casa de vocês. Então, bora lá, bora lá conhecer as linhas? Bora! E você aí do outro lado, gostou de conhecer melhor uma das fábricas da Itatiaia? Então, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para conhecer as histórias dos ganhadores, acompanhar as transformações e ver todos os detalhes dos modelos de cozinha que podem fazer bonito aí também na sua casa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!